A Caixa anunciou a volta do financiamento de até 70% para imóveis usados e 80% para casas e apartamentos novos. E a partir desta semana, pode optar pelo financiamento quem trabalha com a carteira assinada e recebe FGTS há pelo menos três anos ou tiver saldo em conta de até 10% do valor do imóvel que pretende comprar. Outra vantagem é a redução de juros, 7,85% ao ano para correntistas da Caixa e até 8,85% ao ano para outros cotistas. Taxas menores que as de mercado, que variam entre 9% e 12%. Cada porcento em 250 mil reais, que é o imóvel mais barato, são 2.500 reais ao ano só de juros que ele está economizando. Nos financiamentos maiores ou naquelas taxas de juros maiores, isso é por porcento de desconto. Se a gente está falando de 3%, isso pode chegar a 7.500 só num financiamento de 250 mil. A má notícia é que este ano o valor disponível para a modalidade de financiamento caiu de 6 bilhões de reais para 4 bilhões em todo o país. Uma queda de 30%. E por isso, a dica do sindicato é que o comprador seja rápido, pois a linha de financiamento, que no ano passado durou até o mês de junho, este ano deve ser suspensa mais cedo, provavelmente em abril. A gente esperava que houvesse aumento dessa linha de crédito para financiar novas obras, para financiar o cliente. Infelizmente, veio com 30% abaixo daquilo que foi ano passado.